Bom dia! Bom dia! A gente ameaça... Sabe como que a gente ameaça uma pessoa nessa vida? A gente vira pra ela e fala Eu vou cantar no teu ouvido, hein? Aí eu falo assim, não faça isso não, mano Eu vou cantar no teu ouvido, e não faça isso não, pelo amor de Deus Eu não quero pirar meu cabeção agora, não Bom dia, Bruninho! Bom dia, Marcela Jumar, que prazer estar mais uma vez aqui Agora tá, definitivo Bruno, toda quarta e sexta tá aqui com a gente, viu? Inclusive, quarta-feira que vem tem uma surpresa pra você aqui do outro lado Mas a gente vai dizer só depois É, eu também não tô sabendo Tá vendo? Eu não sei de nada desse programa Vou te contar essa surpresa durante o programa Ficar sabendo junto com os telespectadores Tudo bem, hein? Tudo bem, 10 horas e 56 minutinhos O programa da comunidade já entra no ar A gente quer agradecer a sua audiência De todos os dias Sempre nos dando o privilégio de estar juntinho Não é mesmo, Marcela? Olha, e a gente já começa o programa da comunidade com os sentidos aqui aguçados, né? Exatamente Eu tava aqui comentando com o Bruninho que a gente tá vendo um monte de gente bonita aqui nesse programa da comunidade A audição A audição perfeita Porque eu digo bonitos e bons cantores Exatamente Que a gente tá com o pessoal do Art Music Exatamente A galera do Art Music daqui a pouco vai estar aqui Eles que participaram da última eliminatória Alguns cantores selecionados hoje vão estar aqui no programa da comunidade esbanjando talento, né, Marcela? E olha, tem cheiro também Nosso cheiro também tá aguçado É de já estar hoje aqui Daqui a pouco a gente vai conversar Sinto cheiro de sabor natural Nossa Sinto cheiro de sabor natural, gente Que intenso Que intenso E tem o nosso WhatsApp também, onde você manda seu vídeo, manda sua foto, faz a sua reclamação Pode mandar áudio também, né, Bruno? Pode mandar áudio falando da sua denúncia aí, da sua comunidade O que que tá acontecendo aí pela rua da sua casa Se tem energia, se a iluminação tá boa Você pode mandar aqui a sua denúncia pro nosso WhatsApp Pros nossos números que estão aparecendo aí na sua tela, viu? Não tem problema não É só ligar aqui no programa da comunidade Que a gente manda uma equipe lá e mostra aqui o problema, né, Marcela? É, e a gente tem nessa quarta-feira um dia muito especial Porque a gente tem duas coisas legais, assim, que sempre você vai ver por aqui Primeiro, o nosso agora premiado de hoje Que tem dois almoços lá no Ed Sabor Natural E a receita do dia no menu saudável Que é o nosso quadro, que a Ed sempre participa E traz uma receita genial pra gente É isso que eu tô falando Se a televisão tivesse cheiro agora, você ia sentir um cheiro tão bom Os nossos cinegrafistas chegaram na Copa hoje Aqui do programa da comunidade Quase atacam O Carlinho quase leva o que vai rolar hoje aqui de receita O Carlinho tem que ficar de olho com o Carlinho Pode vir Vai lá, vai, vai lá, vai lá, vai com tudo Carlinho tem que ficar de olho com o Carlinho Porque Carlinho toda vez desintera Carlinho toda vez desintera Bom dia, Ed Bom dia, Márcia Bom dia a todos aí que estão nos assistindo Olha que bom Estou trazendo hoje mais uma receitinha super saudável Cheirosinha, né? Que cheiro, como eu gosto Gente, olha, eu adoro cebola Eu tenho o que dizer pra vocês que eu adoro cebola Robson já sabia disso quando casei com ele Inclusive, né? Adoro cebola Eu gosto desse cheiro de cebola Olha a cebolinha refogada Então, humm E hoje a gente vai aprender a fazer quibe, né? Quibe, isso mesmo E o quibe assado Que é bem Além de nutritivo, né? Bem saudável Não vai fritura A gente vai assar esse quibe E você que gosta de se alimentar saudável Quer fazer uma mudança aí, olha Pegue lá um caderninho, né, Márcia? Um caderninho pra notar a receita de hoje Isso, pra notar toda a receitinha aí E acompanhe a gente aqui agora, né? Durante o programa Que nós vamos estar ensinando essa receita pra você A Ed vai entrar daqui a pouquinho, né? Falando sobre essa receita de quibe assado Sem nada de origem animal No nosso quadro Menu Saudável Mas lembrando que você que está aí do outro lado Tem ainda os dois vale-almoços Você almoça com uma companhia Lá no Ed Sabor Natural Você está conferindo aí as fotos Dos pratos que a Ed Sabor Natural tem todos os dias Todo dia um cardápio diferente Saudável, nutritivo Até essa aqui, a nutricionista lá da Ed Está aqui, vem junto com ela fazer as receitas aqui E também elabora junto com a Ed Com toda a equipe dela As receitas lá do Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Lembrando que você não come nada de origem animal Quem faz aquele negócio segunda-feira sem carne, né? Corre lá na Ed que você vai comer a melhor comida natural da cidade Não tenho medo nenhum de dizer Fica lá na Avenida Mário Ipiranga, número 54 Em Adrianópolis Lembrando você que está aí do outro lado Que a gente tem um agora premiado Que são os dois almoços lá da Ed Sabor Natural Onde quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Isso O que? Repita É de sabor natural Lugar de alimentação saudável Tá bom? Tá certo, Márcia Daqui a pouquinho, né Márcia? Agora o Bruno que está aqui já preparado para fazer os destaques A gente volta com ele lá Que ele vai começar para trazer as informações do nosso programa de hoje, né Bruninho? Eu vou para ir contigo Para trazer junto contigo Vai lá Vem para a camassinha porque esse molho aqui Viu, Ed? Olha só, vamos para os destaques do programa de hoje São 11 horas e 1 minutinho Olha só Homem é morto a tiros na comunidade da Portelinha Na zona leste de Manaus O motivo ainda é desconhecido Ele estava lavando, limpando o carro dele Quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos A população inteira ali na comunidade da Portelinha está com medo Ninguém quis conversar com a nossa equipe de reportagem Daqui a pouco destaque aqui no programa da comunidade A gente vai trazer também mulher é assassinada a facadas Dentro de casa no Nova Floresta Também na zona leste da capital E o suspeito é um primo dela A gente vai trazer para você essas informações E gente, pasmem 100 reais foi o motivo da briga 100 reais foi o motivo dessa discussão toda E eu vou dizer uma coisa para vocês Não é só o valor Eu tenho certeza que tem muito mais coisa envolvida nessa morte aí E principalmente o uso de entorpecente Porque ninguém se descontrola desse jeito Por causa de 100 reais É destaque aqui no programa da comunidade E olha só, tatuador é encontrado morto Dentro da própria casa da Raim Zona Sul de Manaus O corpo dele estava em estado de decomposição Ele estava sumido por alguns dias Já por algumas horas ali Foi o irmão dele que sentiu falta E encontrou o tatuador ali morto É destaque para toda a comunidade A gente vai para Parintins Vai trazer informações também de Parintins Uma menina de 5 anos Escapa de ser estuprada por um homem Que invadiu a casa dela É destaque que a gente vai trazer para você Que está aí do outro lado Foi o anjo da guarda dela, gente Foi Deus Que interviu na hora E impediu aí Por meio das pessoas Que estavam aqui na terra Obviamente, né? E impediu que essa menina fosse estuprada É destaque de polícia Que a gente traz Com o Tadeu de Souza Lá no estúdio do Agora Parintins Que vai ao ar logo depois Que o Agora acaba Homens trocam tiros com a polícia Depois de cometer assalto a ônibus E um dos criminosos acabou morto Todos os dias nós vemos casos como este De assaltos a ônibus Aqui na cidade de capital Aqui na cidade de Manaus E a gente fica pássimo E essa situação aconteceu aí Dessa vez quem morreu foi o bandido Márcio E olha, sempre Bruno A gente vê essa revolta Essa chateação Essa indignação das pessoas Por causa dos constantes assaltos A ônibus E a pontos de ônibus Cartazes com mensagens de alertas De assaltos São colados em uma parada de ônibus Na Cachoeirinha Na zona sul de Manaus Por causa da indignação Foram alunos da Universidade do Estado do Amazonas Que fizeram isso Nesse ponto Nessa parada de ônibus Que já foi assaltada Várias vezes A população se indigna E protesta É verdade Teve gente Olha aí as imagens O comerciante Márcio Que fica ali próximo Ele disse Que já foi assaltado Por pelo menos Doze vezes Em dois anos Que ele trabalha ali Próximo A essa parada de ônibus Na Carvalho Leal Na Cachoeirinha Na zona sul de Manaus Você vai acompanhar Também aqui No programa da comunidade O aplicativo Coloca Manaus Como a segunda pior cidade Para se dirigir Em todo o país Márcia E olha Bruno Essa é uma realidade É uma situação Bem complicada Que a gente enfrenta Todos os dias E quem dirige Sabe como é difícil Dirigir aqui na cidade É sinal quebrado É buraco São ruas Sem sinalização Ninguém sabe Se a rua é mão Ou se é mão E contramão É uma confusão danada E realmente É uma dificuldade Dirigir aqui na nossa cidade Tudo isso e muito mais Você confere A partir de agora No nosso programa Da comunidade Que já começou E a gente já começa O programa da comunidade Falando sobre O que acabamos de dizer Vamos falar Sobre o trânsito Agora para os motoristas Que usam o Waze Aquele aplicativo De trânsito Manaus É a segunda pior cidade Para se dirigir Só perde para Florianópolis Nós vamos ver Esse assunto agora Na reportagem De Marquise Pereira E Balfran Leão Na rua estreita Ao lado do estádio Da colina Trânsito parado Um longo congestionamento Durou quase toda manhã Não foi o primeiro E nem o último De muita gente Que estava nessa fila Primeiro engarrafamento Que o senhor enfrenta Aos dias de manhã Não, já é o segundo Problema lá fora Atinge aqui dentro Exatamente Pela manhã O tráfego de veículos Travou em várias áreas Da capital Alguns motoristas Atribuíram a este acidente Uma carreta Em uma avenida Movimentada No horário de pico Foi entrar Em uma rua estreita Um carro Que fazia Transporte escolar Irregular Entrou atrás Duas crianças Ficaram feridas Na avenida De Jauma Batista A uma fila de carros E se forma Em frente a uma escola E aí já viu A faixa de pedestres Em frente a um shopping Também deixa o trânsito Ainda pior Nessa área da cidade São só alguns Dos problemas Uma pesquisa Realizada por um Aplicativo de trânsito Colocou Manaus Em um ranking Nada bom É a segunda Pior cidade Do país Para se dirigir Eu acho que É a falta de vias Muito carro O congestionamento A imprudência Somados a falta De engenharia Das ruas Deixaram a tarefa De dirigir Ainda mais complicada Quem passa o dia Na rua Como esse taxista Que só para Na hora do almoço Sente mais O arrafamento Está total Mas ele não tem A consciência De esperar um pouco Para que a gente Possa passar A pesquisa Foi realizada Com base No nível de trânsito Segurança das vias Qualidade das ruas E infraestrutura Serviços ao motorista E fatores econômicos E sociais Ela avalia a satisfação Dos motoristas E foi feita Em 39 países E 217 cidades Só foram consideradas As cidades Onde pelo menos 40 mil pessoas Usam o aplicativo Waze Manaus é uma cidade Para o automóvel Planejada E gerida Para quem usa o automóvel O transporte coletivo Fica em segundo plano Para a comissão De transportes Da câmara O problema está longe De ser resolvido Nós temos que Acender a luz Acho que a luz vermelha Já Para no sentido De melhorar Essa circulação Dos carros Em Manaus Manaus Só perde Para Florianópolis Alguns motoristas Não concordam Com essa pesquisa Não concordo Tem outras piores Mas foram os motoristas Que usam o aplicativo Que opinaram Tem que ter paciência Se não tiver paciência Encanto nenhum É bom Eu acredito Márcia Que o planejamento De sinalização Precisa ser elaborado Aqui na capital E também as pessoas Precisam ter mais consciência No trânsito Um local Que eu acho Muito Mal planejada A sinalização Que a gente estava Até conversando agora É ali na Penteixeira Com Constantino Ali em frente A arena da Amazônia Aquele sinal Eu acho que em 15 em 15 segundos Você Ele fecha E fica quase 3 minutos parado E abre de novo Né? Né? Baixinho A gente está todo dia na rua E as vezes a gente se complica ali Quando precisa ir para a delegacia geral Trazer o material aqui para a TV Ou seja Realmente Precisa ir de um planejamento maior Né? Com mais carinho E também a população Né? Ficar mais tranquila Não passar na faixa azul ali Né? Que as vezes A própria população Para ganhar mais tempo Vai por ali Sendo que ali é só para ônibus Táxi Carros Né? Que precisam passar por Ambulâncias Viaturas Gente Eu penso que o que falta um pouquinho Na nossa cidade Além dessa sinalização Que o Bruno muito bem colocou Porque nossas ruas São mal sinalizadas Não tem placa Indicando se você está indo para o centro Se você está indo para o aeroporto Se você está indo para a zona leste Para a zona sul Para a zona norte Além disso Que é imprescindível Para uma organização no trânsito Falta um pouco de solidariedade no trânsito É essa mesma palavra É você ter um pouquinho Recuar um pouco E deixar o outro entrar na rua Na mão Que ele está dando o sinal Olha o tempo E ninguém deixa Deixar que o motorista Que está na sua frente Entre na sua frente Reduzir um pouquinho mais o sinal O trânsito não é uma competição E todo mundo acha Que o trânsito é uma competição Não vou deixar passar não Deixa que eu já estou aqui na fila Já estou aqui um tempo Não vou deixar ninguém entrar Não vou deixar ninguém passar E aí vai ocasionando um fluxo Vai ficando mais intenso Vai congestionando o trânsito A pessoa vai se irritando Porque está tentando passar E não passa Então tudo isso é dificuldade Que nós enfrentamos no trânsito Falta a sinalização Como o Bruno disse Reorganizar semáforos Reorganizar trânsito livre Em algumas ruas Passar a mão livre Falta tudo isso Mas falta também um pouco mais de educação Olha só uma boa notícia Que eu vou trazer para você Que está aí do outro lado Acompanhando o programa Olha só As praças da Matriz Estão em fase final E vão ser entregues No próximo dia 15 Isso inclui a Praça do Relógio também Quem vai trazer informações Para a gente agora na tela É o Alisson Mota Ele foi lá conferir tudo isso E vai trazer para a gente Essas notícias Que a gente está junto aqui Há muito tempo Depois de muito tempo Né Bruno? Verdade Eu estava ansioso Vamos ver lá com o Alisson? Vamos ver O Alisson vai trazer na reportagem Roda aí Alisson Os tapumes Que tanto atrapalharam O trânsito no terminal da Matriz Estão com os dias contados Dentro da praça Os últimos ajustes A antiga estrutura Foi mantida Mas com melhorias O chafari Já está pronto A escadaria da igreja Passa apenas por limpeza Já o tão conhecido Relógio municipal Inaugurado em 1927 Foi totalmente revitalizado Faltam apenas alguns detalhes Na pintura E na parte elétrica A praça 15 de novembro Ou matriz Como é conhecida Custou aos cofres públicos Mais de 6 milhões de reais A obra iniciou em julho de 2015 E vai ser entregue para a população Depois de mais de dois anos Demorou muito Eu acho que demorou além do limite Que devia Pelo tempo que faz A gente só vê muita conversa E nada mais Nesse período 62 novas árvores Foram plantadas no espaço E vários bancos novos Foram instalados Para garantir a sombra E o descanso das pessoas Estamos fazendo Recapeamento do entorno Aqui desta área Para que aqueles que Virão à praça Possam ter todo o conforto Toda a qualidade E acima de tudo Toda a segurança Eu vou ficar muito feliz Márcia Estrear Reinaugurar A Praça do Relógio Eu vou ficar muito feliz Que a gente possa cuidar Da nossa praça Assim como as outras praças Já foram Inauguradas Revitalizadas Revitalizadas A gente espera aí Que quando for aí O lançamento E a gente puder realmente Transitar de volta Ali na Praça do Relógio Que é tão conhecido E que às vezes Márcia Se torna até ponto turístico Para as pessoas Que vêm visitar a nossa cidade E o meu recado Para você morador Aqui da cidade de Manaus É que a gente cuide Que a gente zele E para que a gente Possa sempre visitar Esse local Sempre ali Com dignidade A gente tem o nosso Big Bang Lá em Londres Não tem o relógio Que é referência Lá na Inglaterra A gente tem o nosso Big Bang também Porque é um relógio Secular E que vira ponto turístico Sim Graças a Deus Mais um ponto Para gerar aí Renda e emprego Porque vai vir mais gente Conhecer a cidade São 11 horas e 12 minutos 12 minutinhos 13 Virou relógio Márcia Vamos para o intervalo comercial A gente volta já já É isso produção A gente volta já já Com a entrevista da doutora Melissa Credic É defensora pública E vai falar sobre as ações Da defensoria pública Daqui a pouquinho Mas daí não Transcrição e Lucena Música E vai ficar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti